A polícia militar apreendeu ontem à noite no Monte Alegre 50 trouxinhas de maconha, duas porções também de maconha, nove cápsulas de cocaína e um simulacro de pistola semi-automática. Uma moto pertencente à mãe de um menor de 16 anos também foi conduzida à delegacia. O adolescente estava na garupa e levava a arma na cintura. As drogas foram encontradas na casa de um jovem de 18 anos que pilotava a motocicleta. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, o menor liberado para os pais. Eles confessaram que praticaram um assalto. Teve algumas informações que naquela região oeste haveria dois indivíduos em uma motocicleta preta, mais ou menos parecida com esses dois, que havia tentado fazer alguns roubos naquela região. O maior que estava conduzindo a motocicleta, ele falou que a motocicleta era da mãe do menor que estava na garupa, que estava em poder da arma de fogo. Disse que na sua residência haveria algumas drogas.